A agência da Previdência Social de Montenegro atendeu em 2011 quase 50 mil pessoas. Segundo o gerente da agência, Renato Facunes Almeida, esse número vai ser bem menor, né? Por que, Renato? A gente diz assim, o número de procuras do atendimento poderia ser menor se as pessoas usassem mais os canais remotos de atendimento, tipo a Central 135 de atendimento. Porque uma pessoa que deseja marcar uma perícia médica, ela vai ter que comparecer aqui no dia da perícia médica, se tiver agendado antes. Se porventura não agendou, ela vai ter que vir um dia para agendar e outro dia para ser atendido. Então, por praticidade, as pessoas deveriam usar a Central 135 ou a internet, como canal de marcação. Diminuindo esse número de atendimentos, o que que facilita para o usuário, para o segurado que vem? A excelência no atendimento, né? Porque diminuindo a procura da demanda, a gente consegue atender melhor, com mais tranquilidade, aqueles atendimentos que tem que ser presencial aqui. 135. 135. 135. 135. 135. 135, Previdência Social. Liga para 135 que a gente esclarece todas as suas dúvidas. É isso mesmo. Agora, todo o atendimento telefônico da Previdência Social é feito através do 135, com capacidade para atender 10 milhões de chamadas por mês, de segurados de todo o Brasil. Eu telefonei para cá e agendei a aposentadoria, eles me mandaram vir hoje. O atendimento 135 foi perfeito e a confirmação também, para que o senhor poderia vir hoje também, perfeita. Agendei pelo 135 e estou recebendo, foi super rápido e assim, a curto prazo, muito rápido, eu pensei até que ia demorar muito. Digo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não deve ficar em casa, com menino novinho, tudinho, mas aí menos de 15 dias. Chegou, eu fui lá, peguei meu dinheiro sem burocracia nenhuma, e da cidade, eu estou agora gozando do benefício, né? Hoje, o 135 atende até 7 milhões de segurados por mês, num tempo médio de 3 minutos de atendimento. Desses 7 milhões, 6 requerem apenas orientações sobre benefícios, e 1 milhão agenda atendimento numa agência da Previdência Social. Isso permitiu que a força de trabalho das agências da Previdência tivessem foco específico na solução dos processos. Vim fazer uma pereça. Foi o menino da empresa que ligou, o Lenildo, ligou o 135 e agendou. Agenda e a gente vem, já está tudo certinho aqui. 135 conta com 1.405 postos instalados em Salvador, Recife e Caruaru, envolvendo o trabalho de 3.085 operadores que obedecem a um rígido padrão de segurança. Todas as ligações feitas para o 135 são gravadas. A senha de acesso do operador é de uso restrito, pessoal e intransferível. Além disso, o operador é proibido de entrar no local de trabalho, portando telefone celular, papel ou caneta. O INSS destacou servidores especialmente para fiscalizar o atendimento. Muita, muita responsabilidade. A gente tem um trabalho muito importante para tirar dúvidas de segurado. Agendamos atendimento, pensão por morte, benefício assistencial, auxílio reclusão, aposentadoria, simulação da contagem de tempo de contribuição. É importante que o segurado forneça corretamente seu número de telefone para contato. Ao ligarem para confirmar o agendamento, os operadores do 135 dão orientações para efetivar o atendimento. Havendo desistência, a vaga é repassada a outro segurado. Eu liguei para 135. Isso mesmo. Qual dia, por favor? Ligaram para minha casa novamente, marcando para o dia seguinte. Eu vim, quando eu cheguei só tinha uma senhora na minha frente, aí dei entrada em toda a papelada e saí daqui já com tudo assinado, tudo certo. No dia seguinte, na terça-feira, a Tereza ligou para mim dizendo, mas lei de sua aposentadoria foi aprovada. Através do 135, o segurado pode agendar dia, hora e agência para solicitar aposentadoria, auxílio reclusão, salário maternidade, pensão, benefício assistencial, simular contagem de tempo de contribuição. Agendar perícia médica e fazer pedido de prorrogação ou de reconsideração do auxílio doença. Pelo 135, o segurado também recebe orientações e informações sobre benefícios e pode fazer denúncias e reclamações. Liga 135, de segunda a sábado, 17h às 22h. Previdência Social Milena Alves, bom dia. Após as 22h, o segurado conta ainda com o atendimento eletrônico. Todos esses serviços estão disponíveis também pela internet, no endereço www.previdência.gov.br. É isso, pelo 135 é bem mais fácil. Para o Grupo Progresso de Comunicação, JB Cardoso.